Estamos agora passando um lugar que já saímos de Israel e estamos entrando na Jordânia. Então aqui é um lugar que não tem pátria, não é um lugar nenhum. A gente está andando até pegar o visto. Sabe o que acontece com o pobre quando viaja e resolve ir para Petra? Chove, mas não chove pouco, chove muito. Aí a gente mal consegue tirar foto, porque tem muita chuva aqui nesse lugar. Estamos obrigados a comprar um guarda-chuva, porque é o dilúvio que está acontecendo em Petra hoje. Tchau, tchau. É pouca chuva, pouca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui está virando um leite de rio gelado, muito frio. Agora que a gente já saiu do parque, que não tem mais nada lá, a chuva parou e está com sol. Obrigado. Obrigado.